Semana Pedagógica é destaque do TV Simpro Especial desta quinta 15. A categoria tem passado por momentos de construção dialética, conhecimentos acadêmicos e troca de saberes durante a Semana Pedagógica do Simpro. Durante os dias 7, 8, 9, 15 e 16 de fevereiro, professores da ativa, aposentados e aqueles que estão em regime de contratação temporária, além dos orientadores educacionais, têm participado da atividade, que termina na sexta-feira 16. Em virtude do ato pela educação pública realizado no dia 7 do 2, o TV Simpro desta quinta-feira 15, às 20 horas, será especial, com a transmissão de uma live com as palestras de Kelly Rocha, mestre em educação pela UNB, na área de alfabetização e letramento, e Graciele Garcia, psicopedagoga pela ESAB e especialista em gestão escolar. As educadoras falarão sobre saberes e fazeres no bloco inicial da alfabetização. A atividade está trazendo temas atuais e necessários, abordados por importantes nomes da educação brasileira. Dentre os pontos debatidos estão área da didática, educação, direito dos trabalhadores, educação inclusiva, que vai tratar da questão do transtorno do espectro autista, além de diversidade sexual e de gênero. O TV Simpro Especial vai ao ar nesta quinta, 15, e será transmitido pela TV comunitária, pelo YouTube e pelo Facebook do SimproDF. Não perca!